Fala galera que acompanha a Mob Auto, vai começando agora mais um episódio do quadro que vem pra pista, aquele quadro que você adora, eu sei muito bem, que a gente fala dos segredos, os carros que vão chegar ao mercado e também desmente, combate fake news, falando sobre aqueles carros que as pessoas acham que vão chegar por aqui, mas de fato não vão. Hoje o assunto é Jeep Avenger, eu conto depois a vinheta. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, mandar aí pra galera, mandar seu comentário sobre qual outro carro você quer que a gente fale aqui pra tirar suas dúvidas, a gente vai tirar, tá legal? E também quero falar com vocês, pra que vocês ativem o sininho aí, porque por meio dele vocês vão recebendo as notificações com a mini descrição dos vídeos, fica bem mais fácil de acompanhar a Mob Auto e também assuntos que sejam relevantes pra vocês, que a gente produz, tá? E ajuda a gente, porque quanto mais inscritos, mais engajamento a gente tiver na página, mais esse vídeo vai longe e mais pessoas são alcançadas, tá legal? Bom, vamos falar de Jeep Avenger? O Jeep Avenger tem um papel muito importante no Brasil, por quê? Porque ele vai fazer o papel do Renegade, tá? Quando o Renegade chegou no mercado, ele chegou pra ser um Jeep de entrada na marca, mas ele tem uma concepção de construção um pouco mais detalhada, um pouco mais sofisticada do que a dos rivais, tá? Porque a gente tem essa Small Wide aí, que é uma plataforma boa e tem suspensão independente dos dois eixos, por exemplo, tem capacidade pra ser 4x4, então é uma arquitetura realmente mais robusta do que a gente vê na maioria dos carros, como um Fiat Pulse, por exemplo, tá? E aí o que acontece? A Jeep entendeu, né, por meio da Stellantis, que ela precisava reposicionar o Renegade ali e trazer pro mercado mais de entrada um carro que fosse mais competitivo, que conseguisse de fato entregar um valor interessante pras pessoas. Então, o Renegade começou a subir de preço, hoje a gente vai encarar ele aí a 150, 200 mil reais e ele vai ter só uma versão de entrada ali que é mais direcionada ao público com deficiência. E aí, o que acontece? Como ficou essa lacuna ali entre os 100 e os 150 mil, ela falou, vou trazer um SUV menor. E esse SUV será o Avenger e ele fará o papel do Renegade porque ele vai ser um carro de puxar emplacamentos. Então, é ele que vai fazer a Jeep ter mais representatividade no mercado e ele que vai concorrer entre os SUVs mais vendidos aqui do Brasil, tá? Isso é um ponto bastante importante. Ele deve ser híbrido e um ponto bastante interessante é que ele já começou a ser visto rodando aqui no nosso mercado, tá? Ele já está rodando aqui camuflado, forte camuflagem ainda. Ele já foi pego dentro da fábrica, agora fora aqui. Ele estava rodando em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é ali naquela região. Na verdade, é em Minas onde a Estelantes tem um polo industrial muito forte, que é o de Betim, que pertence à Fiat, tá? Mas tem Curvella, onde eles têm uma pista também. Então, assim, dá pra ver que o carro já está rodando por lá. E que está rodando perto dos centros de estudo ali da Fiat e da Estelantes, tá legal? Bom, é um carro aqui que vocês podem ver, tem rodas de liga leve, ele está bastante camuflado, mas a gente vê que o retrovisor é de caixote, igual a gente vê nos Jeep aqui no Brasil. E ele vai ter boa parte do visual, obviamente, como a gente vê lá fora do Brasil. Vou pegar uma foto aqui, olha. Ele não deve fugir muito do que a gente vê aqui, tá legal? Então, ele tem o estilo da grade, como a gente vê nos outros Jeep. Ele vai ter o farol dividido em duas partes com o DRL aqui em cima, né? E o farol embaixo. E aqui mais embaixo, nós vamos ter o farol de neblina, tá? Sensores aí. Essa aqui é uma versão elétrica dele, tá? Que a gente pode até ter no mercado, mas que ainda vai demorar bastante pra chegar, obviamente. Primeiro vai ser a combustão, tá? E uma coisa interessante desse modelo a combustão é que ele vai ser rival do Pulse, do Cardium, do A0 SUV, que tá aí pra chegar, né? Que é o da Volkswagen, não tem nome fixo. E a Nissan também deve ter um modelo nessa faixa aí de entrada, tá legal? E aí, obviamente, também vai concorrer com o Basalt, né? Que deve ser o modelo dessa faixa de preço, tá legal? Bom, é um carro que ele deve ser produzido em Porto Real, onde a Stellantis tem a fábrica de Stroen e hoje, né? Faz C3, Aircross e vai produzir o Basalt também. Já começou a produzir o Basalt, né? No caso. E é lá onde tem a plataforma CMP, né? Então, esse carro vai ser construído sobre a plataforma do Grupo PSA e não só da Jeep. Então, vai ser uma plataforma robusta, tá? Ela é uma plataforma bem robusta, de fato. Quer vender? Classificado, slow e alto. Quer comprar? Classificado, slow e alto. Ela tem bastante tecnologia, é compatível com o sistema híbrido, com o sistema elétrico. Então, dá pra pensar nesse carro que, pra um futuro, né? Ele vai ter bastante espaço pra crescer, mesmo dentro da plataforma ali, quando a gente fala de tecnologias. Isso é um ponto bastante importante. A grande expectativa é que esse carro já chegue como híbrido ao nosso mercado, tá? Eu achei ele bem bonito, inclusive. E ele deve usar o sistema BioHybrid da Stellantis, que é o de entrada. Ou seja, é um híbrido convencional, que associa aí o motor 1.0 Turbo Flex, que a gente vê no Pulse, que a gente vê no Fastback, na estrada, a uma bateria de baixa capacidade. Tá legal? E aí, a partir disso, a gente vai ter ele tendo um consumo de combustível bem melhor do que se fosse um sistema híbrido leve. Então, é um sistema convencional, como a gente já vê no Corolla Cross, por exemplo, mas que a ideia não vai ser tão parecida, assim. Mas a ideia geral do carro é que ele tem um consumo de combustível melhor. Quando a gente vai aqui adiante, né? Há a possibilidade também de que ele traga aí o sistema híbrido leve. Aí seria mais para as versões de topo, e aí seria um híbrido leve associado ao motor 1.3 Turbo Flex, que hoje rende até 185 cavalos de potência, tá? É um motor que já tem no Renogade, tem no Commander, tem na Toro, tem no Compass, e aí aqui ele teria um sistema de 48 volts, que é basicamente o que a gente vê no Tiggo 5X Pro Hybrid, por exemplo, ou então no Keystone, por exemplo. E que aí a diferença de consumo é muito pequena, mas é um carro que não vai ficar... Você pode escapar do rodízio com ele, porque ele vai ser um híbrido de fato, então você pode rodar com ele, e ele vai melhorar aí a eficiência do motor como um todo para as regras de emissão. Então ele vai conseguir passar nas regras de emissão sem que a Jeep precise trocar o motor, ou seja, dar mais vida útil ao motor. Eu acredito que entre as duas opções, essa daqui que é 1.0 Turbo Flex, ela é a mais cotada, tá? Porque é a que mais faz sentido para um carro de entrada, principalmente por conta do motor 1.0 Turbo Flex. Embora o conjunto híbrido aqui, a arquitetura, seja um pouco mais complexa, a bateria não precisa ser tão grande, né? Então você pode ter um motor elétrico pequeno, uma bateria pequena, e aí a gente constrói algo que faça sentido, como é o caso do Corolla Cross, e é o caso que o Yaris Cross também terá, tá legal? E quanto às medidas do carro, olha só, ele tem 4,8 metros, tá? São 1,78 de largura, 2,56 de entre-eixos, 1,53 de altura. Tá, Renan, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem basicamente o comprimento de um Onix, um Pulse, por exemplo, e que o seu entre-eixos é basicamente menor do que o de um Cardion. Então ele vai ser um carro um pouquinho menor do que um Cardion, um pouco maior do que é um Fiat Pulse, por exemplo, que tem 2,53, o Cardion tem 2,60, mas é um carro que promete porque ele tem uma beleza interessante, né? Ele é um carro bonito e pode fazer as pessoas agregar valor, né? Fazer as pessoas entenderem que ele é um carro que vale a pena pagar entre 100 e 150 mil reais. Eu quero que vocês comentem aqui pra mim o que vocês acham do Avenger, o que vocês esperam dele, se vocês acham que ele vai ser realmente um substituto do Renegade. Eu acho que ele vai conseguir corresponder à altura porque é um carro que também tem bastante presença e personalidade e isso, claro, é o que marcou bastante o Renegade aqui em sua trajetória, tá? Mais um vídeo do que vem pra pista vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse flagra do Jeep Avenger e eu quero saber, né, claro, deixa aqui nos comentários se você acha que ele realmente vai fazer o papel do Renegade aqui no mercado, eu acho que vai porque ele é um carro que tem presença e bastante personalidade, tá legal? Curta, comenta e compartilha esse vídeo com a galera porque assim a gente vai alcançar mais pessoas e mais pessoas vão saber esse conteúdo bem bacana que a Mobi Auto faz. Mas que vem pra pista vai ficando por aqui, espero vocês na próxima quinta-feira. Falou!